Como é que é pessoal? Tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo, hoje aqui no EJ, E-K. O que vocês quiserem. Qual é a coisa assim? Não é coisa, é E-J, mas pronto, o pessoal conhece mais para E-K. É a J9. Há muitas Js. É a J6. Sim, é a J6, é a J8. O que é que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer muita coisa? Vocês já viram pelo título, de certeza. Hoje é um 2 em 1. Porque isto é coisas rápidas, supostamente, vamos ver. Pelo menos a primeira é. Então, o que é que a gente tem aqui? Mas se calhar nem todos conhecem. Acho que sim. Isto é aquelas cenas do espelho. Os twitters. Que se mete atrás do espelho. Neste triangulozinho. E trocar esses triângulos por isto. Isto vem de origem nos E-K. Nos VTIs. Acho que é só nos VTIs. Acho que sim. Isto já foi uma coisa que ele comprou. Na altura, pode eu. Só que ele queria ligá-los. Eu também gostava de desligar. Ia vermos de ligar. Mas... Agora não. Isto ainda é preciso mais umas coisas. E então não vai ficar ligado. Pelo menos hoje. Hoje nem sei se vai chegar a desligar. Porque... Não sei quanto tempo é que este carro ainda vai ficar cá. Vamos ver. É o que eu estou a dizer. Há de ficar. Pox. Pode ser com o próximo do Uno League. Ou a gente tira. Porque pronto. Isto são extras. Como este aqui. Lá está o vento do lado. Vamos montar isto. E já vos mostramos o que é que a gente vai montar mais. A seguir. Porque isto não pode ser do tanto tempo. Agora estamos aqui. Seguimos para ali e para o vizinho do lado. Então é isso pessoal. Fiquem por aí. Espero que gostem. E obrigado a todos. Subscrevam o canal. Mais ainda. Porque já estamos quase nos 500. Sim, sim, sim. Estamos quase aí a fazer outro sorteio. Quero dizer este vídeo. Se calhar estamos nos 500. Pois. Engraçado. Fiquem por aí. Espero que gostem. Like. E comentem muito. Porque nós curtimos falar com vocês também nos comentários. E vamos embora para o vídeo. Bora. Estas as dopinhas que a gente vai trocar. Mas o que é que a gente vai fazer com o fio? Afias aí para dentro. Ok. Mas então cortas. Tu é que sabes. É teu. Agora. Daí estás o puxado? É para cima. Afasta um bocadinho a cortela da porta. Uhum. Olha ali à frente. Abre mais a porta. Calão. Não é calão. É a pessoa que não era preciso. Aí puxas um bocadinho a cortela. Lagarinho levantas isso. Já está. Agora. Temos uma. Agora qual será? Agora qual será? Pois é. Tínhamos de deixar o descagado. Não agora para ir nisto. Será desta? Não. Não. Neste? Já. É assim não é? Já. Demos aqui o cortezinho. Isto não vier aqui a cheia de fio. Ele da origem vem assim com uma ficha. Porque nos GTIs traz ali a ficha para ligar. Este não traz a ficha. A gente tem que fazer a ligação. Sim. E também já foi trocado. Porque os twitters. Os que vinham cada orelha estavam estragados. Quando nos vendeu. É. E então. Pronto. O fio ao mesmo. Podes enfiar ali para dentro. Pronto. Fica ali em baixo então. Este não faz a corte circuito. Não vai fazer corte circuito com o quê? Sei lá. Uma pancada qualquer que lhe dê. Tu agora em meter aqui para baixo? Sim. Afasta da cortela. Não. Como isso? Estou ao crates. Isto é só um parra? É. Não. Afinal é. É só assim? É. Mostra aí tudo com a câmera. Só para virar. Não é pessoal. É só isto. Marquices. Basicamente é isso. Não é mais. Não é nada. Isto já está montado. Trocamos pelo outro. Ele já vai trocar ali aquele. Ou melhor já ter o outro. E já está a montar o novo. E este é o tal que tem aqui o apoiozinho. Não foge. Eu andei um dia com eles no meu por isso. Um dia. Mas depois é pá. Isto não funciona. Parece mal. Foi estúpido. Eu sei. Ao menos tiraste-te. Vamos ver para ir para aqui. Bem. Estas aí a tampinha né? Este gajo está a fazer vidas à minha pala. Tudo patrocinado pelo Oliveira Canal. Calma. Temos aí novidades. Temos aí novidades. Temos. Mas depois um dia tu vais perceber. Daqui em breve. Para a semana talvez. Quando eu te mostrar o que está para chegar. Este gajo está assim não dá. Toma. Pode ser que a gente consiga orientar. Uma coisa para ti também. Igual. Vamos ao ver o que é lá. Pronto. É porque ele não me diz nada. Isto é pior que as crianças. Sabes que aqui o humano entrou em conversas. Então pode ser que a gente consiga. Com a ajuda deles. Pode ser que a gente consiga assim uma coisa interessante para ti. Para mim? Para ti porque a minha. Já lá vem. Já lá vem. Já lá vem. E então. Não sei se não vai com o vento. Peço desculpa. O carro está a ficar sem bateria outra vez. Isto é tchê. Estamos cá dois. A gente empurra. É tchê. Para ali. Vá pessoal. A gente já fez esta parte. E agora vamos mudar ali para. Vamos ao outro lado. Bora lá. Vá. Vá. Bora. E pronto pessoal. Já estamos aqui. No outro lado. No outro lado. Já está ali o outro lado. Oi. E então. O que é que se vai passar aqui. Vocês já viram. Pelo título. Como eu já disse. Mas vocês não sabem o que. Vem aí. Claro. Então. Vamos tirar aqui. Este velhinho. E vai ser guardado. O que vai? Baixo da cama. Como toda a gente. Tem um carro. Baixo da cama. Sim. Diga lá nos comentários. Quem é que não tem um carro. Baixo da cama. Só que aí não tem espaço para pôr na cama. Eu neste momento. Vou ter metade de cama. Ainda não vendeste tudo. Não. Metade do EK. E agora para entrar partes. Ainda tem umas casinhas. Do EK. E aí nos vídeos. E pá. Deixa comentários nos vídeos. Ou no. Qualquer lado. A gente responde. Então vá. Mostra lá ao pessoal. Queres começar pelo o quê? É o que tu quiseres. Vamos começar pelo volante. Então pronto. Vamos ao volante. Poxa que os unboxings só sempre aqui no carro. Em casa vocês já sabem o que é que é. Olá. Olha a batata. Deixa a batata. É assim que me metem debaixo do banco. Já está aberta. Não é óbvio. É que ninguém conseguia resistir. Não é? Vocês já sabem que é um volante. Esqueço disso aí agora. Pá mal. É sombra. Não sou. Para ver o que eu vejo. Instruções. Podem vir a dar jeito. Que a gente nunca se sabe. Somos prós a montar as coisas. Vou abrir aquilo. A buzina não está cá. A buzina não está cá ainda. Está a ser fabricada. Olha. Mete para aí a caixa. Um bocado ver todo. Como podem ver. Um levantezinho. Já dá para ver aqui. Vamos ver se põe perto senão não vem. Dá para ver. Não é aquele. Tipo. O teu. Sim. Não é tipo o meu. Não é Alcântara. Assim direito. Mas também é aqueles. Eu não sei. Como é que aquilo se chama. Não é os OMP. Bah. Basicamente eles chamam-lhe sempre os OMP. Aqueles de fundo. Muito fundo. Aquilo tem o nome mas agora não me lembro. Este é um bocadinho. Como podem ver. Tem um bocadinho. Aliás vai. Mete aqui. Aponta para cá. Aqui no volante. Ainda sobra aqui. Sim. O de origem é muito mais côncavo que este. E este é mais côncavo que o de origem. Pouca coisa mas é. Este é 14.20 ó. O volante de origem é 15. É coisa pouca mas. Vamos esquecer de acabar o volante que isto escorrega. Bem. Como vocês devem calcular. Para segurar o volante. O que é que a gente precisa. Muito cool. Como podem ver. A gente. A agradecer ao XOT. A Ibiza Import. Aqui da. D1 Spec. Nós deixamos aí o link. Em baixo. No vídeo. O link da página do Ibiza Import. Do XOT. Profusos. Vem para aqui. E aqui dá. E isto é o cubo. O cubo. Como podem ver. Acho que dá. Ainda está a focar. Não está. Não consigo. Está. Como podem ver. Isto não é aquele. Desculpe. De 10 euros ali. Do AliExpress. Ou do Ebay. Sim. Estes são bons. Nem são de metal. Não é. Já. As coisas me estão a dar coisa na mão. Já percebi. E vamos até a montar. Ali é a cena. É original. Mas como a gente gosta sempre mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa. O que é que és a mim? Mais qualquer coisa. Senão não era eu. Também não arranjo as coisas. Também arranjo as coisas. Olha aqui. É mais um cubo. Agora deve ser para mim. Não é? É o cubo para ele. E eu pego as coisas. Podem ver aqui da D1. É o conjunto. Uma esponjinha. Ele e a esponjinha. Outra esponjinha. Parafusos e fichas a dar com o pau. O que é que se me dizem em preto? Ou fizes assim? Eu só via assim. Para agora. Mas não. Não fica mal. Sim. Não gosta tudo preto. Isto é tipo carbono. Podem ver. Isto é o Quick. Não. Não é um cubo. É um Quick Release. Vamos ver se consigo separar esta coisa. Não sei. Vais carregar nas bolinhas e puxá-lo. Ai ai ai. Já está a perder as peças. Podem ver. Esperemos que eles não saltem em andamento. Não. Estes. Aqui se tem massa. Estás a cagar as calças. Eia com carasso. Um gajo com força. Agora te puxas. E agora? Não. Puxa como tiraste. Não sei. Puxa a cena para trás. Aqui. Como tiraste. Eia. 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 Isto é o meu pessoal. Eia. Eia. Este é o meu pessoal. Eia. 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 A trocar o lugar. Porque. Estive a misturar os plásticos aqui. E tal. E coisa. Eu já não lembrava quantos para fazer que isto tinha. Eia. 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 a pancada com isto mesmo a grande. Isto é tipo, está bem à volta, é aqui assim. Agora está muito mais espaçoso. Aqui é a vizinha, para quem não sabe, é isto que faz contacto. Isto é tudo cheio de massa. Está tudo bem lufricado. Lufricado? Lufricado. Vizinha para o tremão. Não, é isso aí, Grácia? Top! Segura, é novo lado. Segura! Aperta, a gente já aperta quando temos o volante. Quando tens o volante já não consegues apertar, vou apertar agora porque tens de pôr aqui depois o quick. Então e como é que a gente vai apertar isto? Explica-me. Apertas o volante e seguras o volante e apertas, depois tiras o volante, depois metes o quick e depois tens o volante. Pá, supostamente daqui não sai, sair a gente já se vê. A gente já se vê? A gente já se vê. A gente já se vê. Fazemos assim. Aperta ali com o coiso, metemos uns parafusos. É o que eu estou a dizer. Segura aí. Ih, vai ficar muito longe, mano. Não vai nada. Vai ficar um bocadinho. Já faz, tira o volante. Tira o volante. É porque o quick é bem... É grande. Está a poder ver. Pá, é o mal dos quick. Então prefiro arranjar um dos outros mais fininhos. Pessoal, como podem ver, a gente pensava que fosse ficar um bocadinho mais perto dos piscas. Mas ó, ele nem chega lá. Tira lá. Pá, eu posso falar com o shot e... Assim fica na medida quase... E ele arranja-me o dos outros. É um bocadinho mais caro. Mas ele arranja-me. Eu falo com antes. É melhor. Então pessoal, vamos pôr aqui o volante. Não vamos pôr o quick. Porque fica muito, como vocês viram... Fica muito afastado. Vocês viram, não viram? Viram, acho que sim. Fica... Fica para aí assim. Fica quase... Nem se chega aos piscas. E acho que fica muito em cima. Fica quase um palmo de distância dos piscas. É para aí assim, não é? Pois. Chega lá os dedos, aqui deste lado. É, é para aí assim. Tipo, não se chega. Pá, nada... Não tem stress. Já estou a entrar em contacto lá com o... Sim. Com o shot, ele não... Então... Não arranja problema-se. Perdi-se bem, hein? Neste conta do investimento de emissões. Não, não, tchau je para fazer isso. Segura aí que é para eu ligar a bateria? Não sei se não ficar pitado Pois é isso, eu estava a ver Vamos por isto a pitar Se eu conseguir A piscina não ficou a pitado? Bem, eu não sei, mas eu acho que a piscina não ficou a pitado Está mal Então, pois não, isso não é ligado aí A gente ligou ao outro lado Ou o que é que liga lá ao outro lado? Onde a busina faz contacto? É o que? É isto, quando vai para dentro Sei lá Pronto, assim já tens vizina? Deixa eu estar assim Assim sei que não toca Eu aqui a querer... Ah, toca mesmo Mas há bocado não estava a dar Eras tu que és o nabo do caralho Estou, eu toquei para todo lado, toquei no van Toquei ali... No van não toca? Ainda pronto, mas graça para ir a pitar E pronto pessoal Vou-vos mostrar aqui só Como é que isto ficou assim do lado de fora Não tenho ficado muito diferente da parte de dentro Mas dá aquele aspectozinho Vou fazer aqui o pandéu Costuras vermelhos E tal, coisa Aqui em vermelho Cubozinho à maneira Só foi para não o Kik Não ter ficado muito longe Mas a gente devia experimentar ali no meu como é que ficava Compras, é? Eu vendo, está à venda Bem pessoal Vamos acabar o vídeo por aqui Ah pessoal Espero que tenham gostado Aqui do novo volante Foi pena este de não ter montado o Kik Mas ficava muito afastado E acho que não dá Não dá, não dá conforto E pá Ficou o volante tipo Sim, muito chegado a nós A nós, a ele Mas assim fiquei meio na medida certa Tipo original Basicamente A distância é mesmo O Kik dá jeito Dá O que tens a dizer? Isto é teu, não é meu Nada Estava à espera de pôr o Kik Sim, ficava tudo, não é? A gente também não pode querer tudo Acontece Acontece A coisa funciona aqui Portanto que isto é tudo de minha marca, não é? Sim, sim, sim Não é o não andar Fica muito longe Sim, acho que fica muito longe Eu até podia experimentar ali no meu Sim Mas para agora não dá Fica muita coisa E pronto Vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado deste vídeo Foi um vídeo com algumas coisas a fazer, não é? Normalmente é sempre só uma coisa Mas decidimos fazer os dois Porque o outro Foi no instante, não é? O outro nem conta, quase Aquilo foi só chegar ali Tirar as tampas e meter as outras E está feito Porque não ligamos Sim Porque aquilo dá para ligar Mas Fica para depois Se aquilo precisa mais umas coisinhas para ligar Não é só chegar ali e ligar às colunas Não, aquilo não é colunas Que precisa ali E então fica só aquele toquezinho assim bonito Se a gente quiser ligar A gente pode ligar à mesma Nada nos impede Mas pronto Vá pessoal Até ao próximo vídeo Subscrevam o canal Se estão a ver este vídeo Não são inscritos Vá por mais pessoal E deixem o like Não façam como algumas pessoas De vez em quando Vêem o vídeo até ao fim Para esquecer de pôr o like Por isso Reim já lá em baixo Acontece Acontece Eu sei que acontece Mas não pode acontecer Mas pessoal Fiquem bem Até ao próximo vídeo E Fomos Fomos Transcrição e Legendas Pablo E E E E Tchau, tchau.